O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. As empresas que querem optar pela adesão ao Simples Nacional para 2019 têm até o dia 31 de janeiro para realizar esta opção. No entanto, para adesão é necessário planejamento tributário, já que para muitas empresas essa opção não se mostra tão vantajosa. Todas as empresas têm direito a aderir uma forma de tributação diferenciada uma das outras. Você pode estar no Simples Nacional, você pode estar no lucro presumido, você pode estar no lucro real. Para você optar para qualquer um desses impostos, você tem que analisar que atividade que você está desenvolvendo, que tipo de empresa, faturamento que você tem e empregados que você tem registrados. No caso do Simples Nacional, é a menor tributação que a gente tem até hoje. Ela facilita muito, você recolhe tudo numa guia só, parte de previdência, todos os impostos federais, se tiver municipal, de uma vez só. Por isso o próprio nome está dizendo Simples, ele é bem simplificado. Entretanto, você tem que começar a observar, esse faturamento da empresa, à medida que ele vai aumentando, ele vai aumentando as alíquotas também. A grande vantagem do Simples, é aquela empresa que recolhe através dele, ela está dispensada de recolher a parte previdenciária das empresas, você só recolhe a parte que são dos empregados. Então você não tem que recolher os 20% da empresa. Então se você tem uma empresa com muitos empregados, e tem um faturamento relativamente alto, muito provável que o Simples vai te ajudar. Se você tiver uma empresa com faturamento alto e poucos empregados, a empresa do Simples não vai te valer a pena. Vale a pena você mudar essa empresa pelo lucro presumido, que você vai pagar talvez um pouco mais do que o Simples, mas também você não vai ter que recolher a parte devida de empregado, se for o caso. Antes de aderir ao Simples Nacional, é necessária a eliminação de possíveis pendências que poderiam ser impeditivas para o ingresso ao regime tributário, como débitos com a receita. A primeira condição do governo de te favorecer em alguma coisa é você estar em dia com ele, qualquer tipo de imposto federal. E mesmo o Simples, se você atrasar um ou três meses, eles te tiram do Simples e vão te cobrar todos os impostos. Quando você pede parcelamento, mais ou menos a mesma coisa. Você tem problemas lá em cima. Sempre o governo está criando a possibilidade de você pagar impostos parcelados. De tempos em tempos, tem o REFIS, que é um parcelamento mais longo, com uma série de vantagens de redução de encargos, de multa e juros, que quando tiver e você dever, é a melhor oportunidade que tem de se acertar a vida. E um conselho que a gente dá, deixe de comer e de beber além do que você deve, mas não atrase com o governo que vai te tomar alguma coisa. Discutir com o governo perde, não vale a pena. Pode parecer que é conversa de contador, mas a prática, o dia a dia que nós tivemos, ensina isso aí. Não brinque com o governo. Acerta a vida dele, o restante tudo tem que se enquadrar. Para as empresas que já são tributadas no Simples, o processo de manutenção é automático. Contudo, estas devem ficar atentas, pois as que não ajustarem situação de débitos tributários poderão ser excluídas da tributação. Para saber mais, acesse www.receita.fazenda.gov.br barra Simples Nacional. Para saber mais, acesse www.receita.fazenda.gov.br barra Simples Nacional. Para saber mais, acesse www.receita.gov.br barra Simples Nacional.